Estamos de volta aqui, gamer, com mais um episódio daquela série sensacional de Pokémon FireRed. Se você não lembra aonde eu parei no último episódio é porque você não tá assistindo. E você não é inscrito, inscreva-se aqui embaixo, arregaça o dedo do like e vambora aqui pro vídeo aqui. Vamos transicionar a tela pro gameplay. Beleza, voltamos aqui com o gameplay. A gente tá aqui na porta aqui do Rock Tunnel pra cá, né? Sempre confundo esses lados. Eu peguei um Voltorb pra utilizar o Flash, antes de gravar aqui pra vocês. Pra não ficar chato, né? Aquela coisa chata, né? Vamos usar o Flash aqui do Voltorb. Beleza, é isso. Utiliza o Flash aí, meu querido. Iluminamos a caverna e vambora. Sei que tem uma Pokébola aqui, mas a raiva que eu tenho de caverna é isso aí, ó. Sai fora, Geodude. Vambora. Vou pegar um Repel aqui. É, exatamente. É um Repel. A gente luta com esse treinador e usa. Ah! Queria lutar, né? Na verdade. Outro Geodude. Podia ser Shiny, né? Sei que é bem difícil, mas... Deixa sair um Shinyzinho pra gente aqui. Beleza, vamos lá. Vamos lá, um Pokémaníaco aí, ó. E o Bone. Beleza, vamos dar Absorb. Tranquilíssimo. Opa, não matou, hein? Não matou. Baixou o nosso ataque, né? Dá uma defesa, na verdade. Mas eu vou dar um Absorveira aqui e ele vai falecer. Vamos lá. O Pikachu nessa caverna aqui vai ser quase nulo a utilização dele, né? Esse aqui tem um Pokémon de água, né? É. Slow um pouco e aí sim. Vamos trocar pro Pikachu. Vamos lá. Vamos dar um Thunderbolt, vai. Vamos dar um Thunderbolt. Beleza. Faleceu. Faleceu. Isso aí. Tem até ataque crítico. O Pikachu é o único que não é 33 mais na nossa equipe. Tá quase, hein? Beleza, vamos seguindo. Ah, é. Tem um Repel pra usar, né? Quase esqueci. Ah, não. É aqui. É aqui, ó. Beleza. Vamos de Repelente. Pra gente andar mais rápido aqui na caverna. Já desce o primeiro nível. Vamos descendo por aqui, que não tem nada. Se eu não me engano, esse carinha aqui só tem um Slowpoke. Se eu não, me estou enganado, né? Faz tempo que eu joguei isso aqui, então... Não sei ao certo. Vamos lá? É, um Slowpoke. Talvez absorver não vai ser o suficiente pra derrotar ele com ataque só. Pré-nível 25. Se você ainda não está acompanhando a nossa série aqui de Pokémon FireRed e não sabe os vídeos que a gente tem no canal ainda, eu vou deixar a playlist aqui embaixo, né? Vai estar na descrição e vai estar aqui em cima também no card, né? Dá uma olhadinha lá que você vai conseguir encontrar toda a playlist e os vídeos da série Pokémon Red, mais os vídeos do meu canal aqui de curiosidades, dicas, enfim. Muita coisa a gente tem aqui, beleza? Compartilha o vídeo com seus amigos também, aquela tia sua do grupo do WhatsApp, né? Pra ela se inscrever no meu canal também, né? Vai que ela gosta do meu conteúdo, né? Vamos mais um desafio. Não costumam vir aqui. Vou batalhar contra você. E pra que você veio, então? Vai embora. Beleza, um Odish. Tem que dar ácido, né? Porque é a única coisa que eu posso dar no Odish aqui. Que absorver não ia tirar dano nenhum, praticamente. Beleza. O Bassauro. Só deixar aí o Doom pra lá. A gente não tem um... É, se bem que eu tinha o Charminha, né? Eu devia ter colocado ele, na verdade. Um calor absurdo aqui na minha cidade. Não tô aguentando. Até pra gravar isso aqui tá tenso. Folha na avalha. Pra tirar nada. O que eu pensei? Mais um Acid. Beleza. Vamos lá. Vamos continuar. Ih, rapaz. O Repel acabou. Deu pra nada, né? Hum, você sabe sobre cosplay, Pokémon? Não só sei, como sei cosplay de outras coisas. Fica tranquilo, hein, meu amigo. Porque você não é o único que sabe as coisas. Ih, rapaz. Um Charmander. Um Charmander. Vamos trocar, né? Pra evitar fadiga. Vou ter que pôr o Primeape, cara. Ou então, Pikachu, né? Vamos botar o Pikachu. Pra ele, pelo menos, derrotar o Charmander. Esse fone tá um pouco incomodando aqui. Esse fone tá um pouco incomodando aqui. Vou dar Thundermode. Espero que mate. Beleza. Valeu. Valeu. Vai um braço. Valeu. Ótimo. Bem jogado. Agilidade, não quero Se fosse jogar no competitivo Eu até queria colocar agilidade no Pikachu Mas fora isso, dispenso Vamos de Primeape Pro Kubone Beleza Golpe de Karate Não foi o suficiente Beleza, mais um E tchau Filito Vambora, né Pokémonico, o Steve foi derrotado E a gente passa pra frente Nosso repeu foi pro saco, né Então, olha aí Sabia, né Sabia Ô bicho Fazer o seguinte, ó Fazer o seguinte Bota o Pikachu na frente Aqui Se for um Zubat Eu já dou Thunderbolt E mata ele logo Ah, se bem que Vou ter que trocar Tem dois Rick aqui pra lutar Eu tinha esquecido Tinha esquecido completamente E o Pikachu não tem um golpe Que dá pra matar Os Pokémon de pedra deles Então vamos trocar de volta Pro Botar o Primeape Agora que o Gloom já tá Em T4, né De Primeape aqui Beleza Até que quando o meu Pokémon Fará você chorar Será mesmo? Vamos lá Beleza Vamos dar golpe de Karate Rasteira nem deveria pegar No Judude, né Porque Rasteira O Judude voa Como assim? Mas pega, né Eu se eu tivesse dado Teria acertado Tem outro Ricker aqui Sério Sério Ó lá Ó o bicho chato aí Ó, vamos dar rasteira Pra vocês verem Não faz sentido Nenhum isso Nenhum Mas tudo bem, né Vencemos é o importante Faça-se o melhor que puder Beleza Vamos lá Vamos bater nesse machope aqui Vamos por lutador Contra lutador Quem sairá vencedor Até rimou, né Rimou de novo O Primeape evoluiu para o nível 34 Beleza O Onix Vou deixar o Primeape mesmo Beleza Vamos lá Próximo andar da caverna Tem mais Rickers aqui, né Tem um aqui Dois lá embaixo Se não me engano É um É um Dois E três Ali, ó Eu acho Se eu não me engano São três Nossa Milhão de Judud Catice, hein Vamos dar rasteira mesmo Ele já mata mesmo Se for Gravel A gente troca de gol Outro Judud Vamos lá Foi pro saco Outro Judud Trasteira Trasteira Beleza Machope Agora a gente troca Pro Karate Chop Até rimou, né Golpe de Karate Calma, Machope Beleza Beleza Tem um Ricker Aqui, ó Exatamente Mas aí A caverna Não deixou, né Tô esperando Chegar na cidade De Lavender Lavenderton, né Pra gente pegar Um Hunter Ou então um Gaster Pra treinar Sei que vai demorar Um pouquinho Tem que pegar O Telescópio Derrotar um pouquinho O esconderijo Da Equipe Rocket Lá em Célado Mas Vou esperar Pro meu Gengar, né O Hunter, na verdade Porque aqui não dá pra trocar Vai ter que ser Hunter Mas tudo bem Gosto do Hunter também Teodude Gatão esses Rickers Aqui, hein Vamo lá Rasteira No Onix Super Effective E morreu O Pernille tá quase Pro 35, né Portão, hein Tem mais um Ricker Aqui, ó É Só que vou pegar Pela Pokébola ali Primeiro, né Por que que não brilha, né Para de vir você Tá chato Você é um bicho Que ninguém gosta Ah, Escape Rope Um desafio Um Onix, né Posso até matar, né Porque aí já dá Bastante ponto O Onix Diferente do Judo De um Machop Ou um Zubat Da vida Ó lá Beleza Estranho Você precisa Mostrar algo A respeito Algum respeito E respeito, rapaz Não respeito ninguém, não Não respeito ninguém E rapaz Eu dei o ataque errado Dei o ataque errado Parabéns Parabéns Agora eu vou dar o ataque certo Isso Beleza Parabéns 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 Para o nível 35 Golpe de corte Golpe de corte Golpe de corte É crush up Se eu não me engano, né Send power, né Eu vou tirar a rasteira, hein Tirar a rasteira Que dá dano mais forte Em inimigos mais pesados Tem muita necessidade Não tem muita necessidade Reveller É bom que eu vou testar Meu golpe novo Golpe Corte Parabéns Parabéns Você errou Próximo Tentativa Isso Morreu, né 200 de dano Faz sentido nenhum Ficar vivo, né Beleza Derrotamos o andarinho Lucas E vamos descer Na caverna aqui Próximo andar Acho que ainda não é o último Gato Não é shine Sai fora Aqui Tem uma pokebola aqui Não tem nada aqui Outro bicho do satanás Nada por aqui Outro zubate Caverna chata Viu Por isso que eu falei Que ia ter que ficar Pra próximo vídeo, né Porque Nojo É um Um passo Um desafio Um passo Um desafio Um passo Um desafio Ah Vamos lá Três pokémons Que você tem Gigglypuff Deveria ter dado Isso não, né Não dei Confundir com Golpe de Karatê Agora sim A gente vai usar O demônio Vamos torrar Esse passarinho aí Comer as coxinhas Fritas dele Toma na sua cara Aí, ó Bombo Beleza Vídeo foi derrotado Vambora Meow Ah, deixa o Pikachu aí Não tem problema Não vou trocar nada Meow com cara de tacho Beleza Também foi derrotado Com facilidade Acho que depois Desse aqui Tem mais um Andar da caverna Mas desafiou, né O Júlio é difícil Saber quando ele é Shiny Porque Como ele é dourado E vem um pouquinho Sombreado Quando você desafia, né É complicado Saber se Ele é Shiny Antes de entrar Na batalha Ou não Antes de completar A animação Da batalha, né Beleza Da golpe de Karate Beleza Tchau Próximo Geodude Vamos lá Vamos lá Fraquíssimo Você, hein Graveler Vai explodir Na minha cara Mas eu ati Ataco primeiro, né Isso Tchau Bicho horroroso Deformado Totalmente Deformado É uma coisa aqui? Não Então vambora Ai, ai Tu bate Uai Tem make Nessa caverna? Nem lembrava Que tinha make Não Ó, rapaz Ainda tem Ih, rapaz Deixou uma Pokébola ali Calma Ei, diabo Onix Não Vou lutar Nada não Pega Pokébola Max Ether Beleza Um cientista Você tem uma Pokédex? Também quero Você não tem Pede Professor Carvalho Lá, cara Tá vacilando Loupou Ah, ele é psíquico Eu esqueci Desse detalhe Por que que eu dei isso? Eu só queria saber Fiquei confuso Não, por favor Isso Toma na sua cara Seu trouxa Próximo Agora a gente põe o Pikachu, né? Porque se não, né? Tá feia a coisa Agora você vai morrer com um ataque só Não vou te dar nem chance De você usar golpe nenhum Beleza Compagno Aqui Tô conversando demais, né? Outro Slowpoke Beleza Mais um Thunderbolt Beleza Mais um foi derrotado Vamos subir aqui Pro último andar dessa caverna aqui Se eu não me engano Esse aqui é o último Né? Não tem nada de engraçado no escuro É, realmente Eu concordo com você Não dá mega soco Acerta, por favor Isso Toma Planta raquítica Ele é feio Pode dar o charminho Lá Queima Queima Tapa duplo Beleza Queima Sua fada Demoníaca Tem uma história curiosa Da Clefairy, né? O pessoal aí Fala, né? Tem uma teoria De que ela é a contraparte Do Genga, né? Enquanto ela é a parte Viva do Do Genga O Genga é a Clefairy Depois que ela morre Ou também A teoria de que O Genga É a própria sombra Da Clefairy Você sabia disso aí? Você sabia? Comenta aqui embaixo Porque é uma teoria Muito sensacional E se você colocar os dois Lado a lado aqui Você vai ver que o formato Dos dois é idêntico É muito parecido Então, né? Leva a gente a crer Que poderia ser De fato A contraparte Um do outro, né? A Clefairy E o Genga Ah, tá, tá Não vou trocar Belezinha O outro Ratatá Já mata logo Que eu tô com pressa Pra sair ali na Na cidade de Lavender Pra gente escutar Aquela musiquinha Marotíssima Aquela musiquinha Medonha, né? De Lavender Nem sei que Pokémon Que é Mas não troquei não Eita Bellsprout Como de Mega Shoot Pra ver se mata Planca Raquítica Morra E morreu mesmo Beleza Vamos lá Campista Ariana Morreu Foi derrotada Vamos continuar aqui Quase terminando A caverna Me deixa terminar Ah, Zubat Seu chatão Beleza Pega Pokébola Pega Pokébola Por favor Encontrei uma pérola Opa Dá pra vender isso aqui Essa aqui é a última Treinadora da caverna Aleluia Mas ainda Acho que tem três Ainda por lá de fora Ali da caverna Chato Vamos lá Miau Opa Apertei Não apertei O A primeiro, né? Antes da gente Escolher o golpe A gente escolheu os golpes Beleza Impide Perfeito Acho que vou dar até Não ver choque Pra matar ele, né? Porque Tá aqui rápido Mas tudo bem Tirou nada Essa Bica matava Sou 33 Ele é 20 Vocês queriam o quê? Nem vou trocar Nós vamos derrotar Todo mundo com o Pikachu Porque eu sou desse jeito Um de Mega Chute Vai pegar Diretão na fuça, né? Opa 34 Pikachu evoluiu para 34 Na verdade é demônio, né? Que é o nome dele Você derrotou o Dana E vambora Ai, ai, viu? Não é Shine Ele é verde, né? Shine Dá um pokebola aqui Nada aqui Não sei que tem um item Nenhuma dessas pedras Sério Vamos correr Não quero pegar item também, não É, não tem nada aqui Não, vambora Aleluia Terminamos a caverna Boa, que túnel Odeio cavernas É igual o Pokémon Rubi e Safira Ou os remakes, né? Tem muita água Igual aquele reviewer Que deu nota baixa Para eles Para esses dois remakes Do Omega Rubi Alpha Saphir, né? Porque tinha muita água Too much water, né? Colocou lá na análise, né? Muita água E eu concordo, cara O Rowan é muito chato O final Muito chato Você tem que ficar usando Dive, né? Mergulhando e subindo De volta E aquilo ali Vai me dando um nervo Vai me dando um nervo De ficar andando naquela água Nadando lá O que aconteceu aqui? Ah tá O Jouto me atacou Estou conversando Enfim Vai me dando um nervo Aquele trem De ficar andando na água Me desafiando E toda hora um tentacum Toda hora um magicar Toda hora um tentacum Um estádio Muito chato Aquilo ali Troca o Pikachu aqui Porque é um Riken ali, né? Faz o menor sentido Ficar com o Pikachu aqui Beleza Falou desse jeito Beleza Vamos lá Ajudude Venha pra frente Pra ser derrotado Pelo meu Gloom Morreu, né? 4x de dano E nem conversa Belezinha Quase encerrando aqui A gameplay nossa aqui, gente Porque, né? Tá muito Muito, muito Longo aqui Falei pra você Que o Rock Túnel Demorava demais Ele tem muito treinador Muito desafio É chatinho demais Beleza Vamos pro próximo É Não tem próximo Pra cá Eu sei que tem um item ali Mas tem um item aqui também Opa Isso Nadar me fruto Tem um treinador aqui E se eu não me engano Tem um treinador Ali também, né? Toda hora eu confundo Essa câmera aqui E, ó E, ó Tem um treinador aqui O Bonnie Perfeito Pro meu Gloom A gente tá quase Chegando em Céladon, né? Pra gente É Ih, rapaz Não faleceu Pra gente pegar O As pedras de evolução, né? Pra gente evoluir O Gloom Pra gente evoluir O Pikachu Né? Beleza Demais Bom demais Vamos lá Vamos pro próximo Lowpoke Vamos lá Foi derrotado Também Vamos lá Próximo Acho que não tem mais não, né? Acho que era só esses dois Isso Herman Hellmans Parece o nome É um rique aqui Beleza O ar da montanha É delicioso Ah, como que a gente Experimenta o ar da montanha, né? Eu não sei Beleza Vamos de absorver A gente vai fazer Mais uma coisinha Só aqui nesse vídeo, tá? Tá chegando na Cidade de Lavenda Porque já tá muito extenso O gameplay aqui Então a gente não termina Esse negócio aqui Parece que vai ficando chato, né? Luar Luar é aquele negócio Que recupera a vida, não é? Isso Vou tirar É Pó venenoso, né? Moisão Palver Vou colocar aqui, né? Graveler E é o último dele Mudar absorver E a gente vai Finalizar a batalha Tchau Passa mais tarde Essa cara sua de tacho aí Que bicho feio Graveler, né? Pelo amor Vamos lá Agora a gente vai chegar em Lavenda E vou ficar calado Pra vocês escutarem a música Beleza? Já tá bom, né? Já, já deu Já deu Todo mundo sabe aí Das histórias macabras De Lavender Então, se você não sabe Dá uma pesquisada Sobre a cidade de Lavenda É bem cabulosa As As historinhas deles O que que eu vou fazer? A última coisa que a gente vai fazer Aqui nessa gameplay É derrotar o nosso rival Que vai estar aqui Se eu não me engano O primeiro pokémon dele É um pedioto Então eu vou trocar Aqui pro Pikachu Opa Não, não é o Charmeleon Caramba Troquei tudo errado aqui Isso Essa torre também tem uma Uma Como é que fala? Um áudio bem macabro, né? Opa Esmerdinha Aqui, ó Nosso rival aqui, ó Ó o lixo aí, ó E traz você aqui Seu pokémon está morto? Ei Está vivo? Eu posso pelo menos Fazê-los desmaiar Certo? Errado, meu amigo Você não vai desmaiar Um dos meus pokémon Seu convencido Sabia que era um pedioto Vai cair com um thunder na cara Pikachu, thunderbolt Beleza Tavia morreu Próximo pokémon é um Growlithe Ah, vou deixar o Pikachu mesmo Não tem um pokémon Que leva vantagem É, pode abaixar meu ataque Não tem problema, né? Eu dou um ataque special Aqui, ó Thunderbolt Ih, rapaz Não matou Não tem problema Minha defesa baixou Vamos dar um choque Do trovão Beleza Próximo pokémon É um Execute A gente vai colocar O Charminion Né? Pra fazer jus aí A super eficácia Do golpe, né? Vamos de brasas Vai morrer, né? Óbvio Beleza O Artorto A gente troca De volta Pro Pikachu, né? É o inicial dele Só que Você não contava Que eu teria um Pikachu, né? Beleza Com certeza Acho que vai ser derrotado Creio eu Ih, rapaz Não foi Mas paralisou Pelo menos, né? Erra o golpe, por favor Withdraw Aumentou a defesa Pra quê, filhinho? Pra quê? Você vai tomar mais um Thunderbolt E vai falecer E o último pokémon dele Qual que é mesmo? Não tô lembrando Tá com o Eevee Ah, é um Cadabra Cadabra a gente coloca Ah, a gente deixa o Pikachu mesmo O Cadabra tem defesa tão ruim Mas tão ruim Que se eu acertar esse golpe aqui nele Ele vai morrer, ó Presta atenção O que é que eu falei? Lixo de defesa Defesa special dele é muito boa Mas a defesa Pra ataques físicos Ridícula Aí se eu convenci Toma na sua cara aí, ó Como está sua Pokédex? Peguei um Kubone Mas não consigo achar Maruaki Onde ele poderia estar? Aposto que não vai achá-lo Bem, é melhor eu ir Tenho que fazer Tenho muito o que fazer Ao contrário de você Tchau, até mais tarde Ah, tchau Seu convencido Beleza Vamos voltar pra cá A gente vai fazer o seguinte Pra encerrar aqui de vez A gente volta pra cá Pra cidadezinha de Lavender Recupera os Pokémon Pra gente partir aqui Pra Pra rota A esquerda aqui, né Pra gente pegar o telescópio Pra conseguir ver os fantasmas, né Porque senão a gente não consegue passar Beleza Recuperamos toda a saúde Dos nossos Pokémon E a gente vai deixar Tocando a musiquinha De Lavender Aqui E Vamos transicionar A tela aqui Pra mim O Ed Ken aqui E deixar a música Tocando aí De fundo Muito obrigado A você que assistiu Mais um episódio Da série de Pokémon FireRed Se você está gostando Dessa série Não esquece de dar Aquele like maneiro Inscreve-se aqui no canal Se não for inscrito Compartilha com seus amigos Quem sabe ele não se interessa Por essa série de Pokémon FireRed E pelo meu canal Na verdade Se você não ativou o sininho Ative o sininho Pra receber tudo do Mundo Gamer Eu vou ficando por aqui Eu te vejo no próximo vídeo E Até mais, hein